Estamos de volta com o Balanço Geral Manhã e já informação ao vivo pra você nesse momento de diligências do DENARC, Operação na Tela, o Tony Black está ao vivo e já tem detalhes pra gente quais as informações, Black, tem prisões e apreensões de ilícitos, é com você. Trenci, bom dia mais uma vez a você, nós estamos aqui exatamente, olha só, mostra aí a mesa da DENARC, mostra essa mesa aí, porque nós vamos conversar com o delegado Samuel, coordenador aqui da DENARC, e olha só o trabalho, a polícia não ia mais fazer essa missão de vir da chuva, mas aí o delegado disse, não, aqui a gente claro respeita a lei de Deus, respeita a chuva, mas foi com chuva e tudo que aconteceu, exatamente mais uma missão da polícia DENARC, coordenada por este homem, olha só, este é um dos homens mais respeitados da polícia civil, delegado Samuel, bom dia, esta é mais uma ação da polícia civil. Exato, Tony, rapaz, você é bom de introdução, viu, você errei toda uma introdução, mas, enfim, ação 05 do DENARC, são até iniciadas nas primeiras horas da manhã de hoje, durante todo o dia, essas ações devem acontecer, focada na zona sudeste da capital, até o presente momento já foram cinco presos, essa quantidade de droga que foi arrecadada, o mais importante, conseguimos flagrar, de fato, essa droga com o líder da organização, que é a pessoa de Alcunha Maninho, que traficava, movimentava ali na região do Diceu, bem próximo ao mercado, e, enfim, todo esse trabalho é dentro de uma sistemática cobrada pela Delegacia Geral, pela Secretaria de Segurança, que é dar pleno enfrentamento à criminalidade de forma violenta, usando o combate ao tráfico de drogas como uma estratégia eficaz para isso. Passado esse instante de materialidade e prisão dos envolvidos, envolvidos dessa associação vinculada ao Maninho, agora a gente vai começar uma outra fase, que é perseguir o patrimônio desse traficante. Essa missão, portanto, foi em que zona? Qual é a zona do Maninho? Zona sudeste, em particular, nessa sexta-feira, chuvosa, como você bem disse, mas nem por isso, impedindo a ação do DENARC, impedindo a ação da Polícia Civil, hoje focada na zona sudeste, na região do Diceu. O trabalho continua? Não pode parar. Eu vi aqui uma mulher, tem mulher envolvida nessa ação? Isso, inclusive mulheres presas na manhã de hoje. Tá certo, então tá aí o delegado Samuel, nós vamos trazer mais informação durante a programação da TV Antinandés. Tá aí, gente, é o trabalho da polícia, olha a quantidade aí de elementos, provas, que indicam crime. Aí na mesa, ó, do DENARC, a polícia, a polícia combatendo o crime aqui na capital. Ao longo da programação você vai ter mais detalhes, você viu, né, prisões, prisões de pessoas que estão aí, ó, compactuando com o crime, tentando fazer ele crescer aqui no Estado, mas a polícia tá em cima, ela não tarda, pode chover, fazer sol, não interessa, a polícia tá lá. Tá aí, ó, o trabalho, as imagens do DENARC, a polícia em ação, com certeza, contra as ações do crime organizado aqui em Teresina e em todo o Piauí. Tá aí, ó, a quantidade de dinheiro, ó, tudo trocadinho, gente, tudo trocadinho. Você acha que é pra quê, hein? Isso aí, gente, é indício, claro, do tráfico de drogas aqui em Teresina. Tem também essas placas aí, ó, com certeza, utilizando placas de veículos aí roubados. É claro, uma investigação se inicia a partir desse ponto. Esses elementos, eles também servem de base para outras operações, porque nasce aí uma investigação importante. É assim que a polícia chega em crimes, é assim que a polícia chega em alvos, alvos importantes de operações, alvos importantes nessa batalha contra o crime aqui no Estado do Piauí. Dá informação pra você ao longo da nossa programação, mais detalhes. Aqui, ó, informação em primeira mão, é na TV Antena 10.